Shhhhhh Uhhhhhhhh Estou me tocando hoje Mas aí vem a má noticia Não é má noticia na verdade Mas é má noticia Não vai ter Smackdown hoje na quinta-feira Por causa do Deadpool Então culpem ele Acho que não é uma boa ideia Mas de fundo está tendo uma gameplay do Deadpool Que é um jogo muito 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 foda Mas é isso noticia O Smackdown não vai sair na quinta Mas Bruno Vai sair o Smackdown? Sim vai sair o Smackdown Na sexta-feira no mesmo horário Três horas, duas e meia Mas na quinta não vai ter por causa do Deadpool E cara Eu tava muito feliz com isso Então vale a pena Então é isso Continua com o final da gameplay Porque o final é bem foda Então é isso no like favorito pra ajudar a gostar desse vídeo Pra deixar o link feliz pra sair de continuar e pro canal continuar Então é isso Um abraço pra vocês E falou Foda Um abraço pra você Foda 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 Ok, um bilhão de dólares, o suficiente é o suficiente! Clif-hanger! Como profunda! Você é um... Auto-a-la-la-tri! Fata-a! Nossa! Você está fazendo isso! Você está fazendo isso! Dang-a-tang! Ah! Wait! What does this one do? Ah! Oh! Dang-a-tang! Hey Summers! Was that the big problem you needed help with? Because I just took care of it. Like a boss! Huzzah! Wade, that wasn't- Seriously, roll credits. We're done here! Woo!